Olá, seja bem-vindo ao Curas Naturais. Hoje eu tenho uma dica que vai te ajudar muito com o aspecto do seu cabelo. Isso mesmo, você sofre com problemas de cabelo branco? Então a dica de hoje é muito boa pra você. Mas antes, confere aí embaixo pra ver se você já está inscrito aqui no nosso canal. Pois, para receber os nossos vídeos todos os dias, você precisa estar inscrito e ativar também esse sininho que está aí do lado. Se você sofre com problemas de cabelo branco, saiba que não só você, como muitas pessoas, que logo aos 20 anos já conseguem perceber problemas de fios brancos. Você não precisa ter uma idade muito alta para sofrer com esses problemas. Pois o que nós mais vemos na nossa sociedade são jovens com vários problemas de cabelo branco. Bom, a dica de hoje é simples, fácil e o melhor é baratinha. Você não vai gastar quase nada pra estar fazendo aí na sua casa. A gente vai usar apenas o alecrim e também o cravo da índia. Esta dica de hoje não só vai ajudar a escurecer os fios do teu cabelo, como também vai ajudar a acelerar o crescimento e mantê-los mais saudáveis. Bom, se você está passando por esse problema, anota aí a dica. Você vai colocar dentro do seu frasco do shampoo uma colher de sopa de alecrim e também vai colocar pelo menos uma colher de sopa de cravo da índia. Esses dois componentes juntos vão ajudar a escurecer aqueles fios brancos que estão te perturbando. Mas atenção, você vai fazer isso e vai ter que esperar 10 dias para poder usar o shampoo. Você vai perceber que a cor do shampoo vai ser modificada. Vai ficar uma cor mais escurecida. E a partir do décimo dia que o seu shampoo estiver com esses componentes dentro, aí sim você vai poder utilizar. Você vai lavar o seu cabelo normalmente, como de costume. E você também poderá estar usando qualquer shampoo que você já use no seu cabelo. É necessário ter um pouquinho de paciência para obter uns bons resultados. Afinal, a gente está falando de uma forma totalmente natural. Você vai lavar o seu cabelo pelo menos no mínimo duas vezes por semana. E num período de mais ou menos 30 dias, você já vai perceber que aqueles fios brancos já estão começando a escurecer. Porém, persistência é a palavra-chave do sucesso para você ver seus cabelos escuros normalmente. Gente, essa dica é ótima para quem tem cabelo branco. E não importa se o seu cabelo é loiro, vermelho ou até mesmo preto. É para todos os tipos de cabelo. Se você gostou dessa dica e conhece alguém que sofre com esse problema, compartilha aí nas suas redes sociais. Espero cada um de vocês no próximo vídeo, hein? Até lá!